A Receita Federal passou a oferecer hoje na internet a inscrição dos contribuintes no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, de graça. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Este novo sistema de inscrição no CPF não elimina e nem substitui os já existentes. O interessado ainda pode continuar indo pessoalmente à rede conveniada, à Receita Federal nos estados, aos correios e aos bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, sempre com o título de eleitor em mãos. Agora, aqueles que se interessarem em se inscrever no CPF pela Rede Mundial de Computadores, devem entrar no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br e informar os dados solicitados. Também precisa anotar e guardar o número de inscrição. A Receita Federal estima que mais de 200 mil contribuintes façam a inscrição no CPF pela internet por mês. O CPF é um documento muito importante. Entre outras coisas, é obrigatório na hora de se fazer concurso público no país. Essa aplicação está disponível para o contribuinte que possua o título de eleitor. É totalmente seguro, é blindado à prova de fraudes. O contribuinte não consegue fazer uma inscrição se ele não estiver cadastrado na base de dados do TSE. A Receita Federal planeja esses novos serviços e coloca à disposição do contribuinte cada vez mais a possibilidade desses serviços eletrônicos. É uma facilidade para o contribuinte obter serviço de forma eletrônica e totalmente gratuita. Obrigado.